Muito bem, estamos aí para a última apresentação do dia. É o trabalho Wings of Tantos, criado pelos alunos Caio Dizemir Angelista, Cauê Rosa Okuma Oriente e Leonardo Mancim Pereira. E para isso tiveram orientação os professores Miquel Marilho Sávio Júnior, que agradeço pela presença hoje aqui na nossa banca. Pela professora Raquel Silva, que também agradeço a presença. E o professor Tiago Gonçalves Ribeiro do Almeida, que também está aqui conosco hoje. Obrigado pela presença. O grupo terá até 20 minutos para fazer sua apresentação. Em seguida, a banca fará suas perguntas e considerações. Fará sua reunião reservada para deliberação. E por fim, entrará aqui o resultado final para conhecimento de todos. Ok? Obrigado. Boa apresentação para vocês. Obrigado. Boa noite. Passando do grupo, eu sou de apresentar o nosso jogo no TCC. Bom, na verdade a gente queria agradecer aos nossos professores orientadores e também agradecer aos familiares e aos meus amigos por nos incentivarem a desenvolver esse jogo e nos incentivarem cada vez mais a aprimorar e chegar até aqui. Bom, os membros, como o Alain já disse, o Caio, ele foi o nosso maior desenvolvedor, ele fez a maior parte do nosso jogo, ele que fez toda essa mágica acontecer. O Cauê, nosso desenhista, nosso artista, ele fez toda a maioria dos modelagens do jogo com os personagens e os cenários. Ele que colocou tudo na tela. E eu, Leonardo, eu fiz a maior parte do GDD, também ajudei algumas criações de personagens e identificação de bugs e resolução deles. Eu atuei como testa do jogo. Bom, o jogo. O conceito básico do jogo é um jogo do gênero Castle Runner, em que você tem que cada vez mais chegar mais longe do jogo e coletar os itens que sejam dos inimigos. Coletar os itens como combustível e moeda. Por quê? O combustível, a nave, ela tem muito bojo de combustível. Sem esse combustível, ela não tem propulsão e ela paga, você perde o jogo. E as moedas você coleta pra que você possa fazer upgrades no final de cada partida. Quando você morre, abre uma tela que você pode escolher fazer upgrades na nave e melhorar a nave e assim conseguir chegar mais longe. O gênero, como eu disse, é um Action Runner. O que significa isso? É um jogo em que você deve chegar mais longe. O objetivo do jogo é você chegar mais longe pra você conseguir. Você não tem que chegar na fase tal nem nada. Você simplesmente chega e se suger. Você desvia dos inimigos, aprimora a sua nave e com isso você consegue bater seu próprio recorde. As motivações que a gente teve, bom, como a gente é desenvolvedor, a gente tem um prazer por trazer alegria e diversão pras pessoas. E no caso de um jogo mobile, você pode levar em qualquer lugar que ela tiver, ela vai estar se divertindo. E a gente poder desenvolver o jogo e nossos familiares, amigos, testarem, eles se divertirem, gostarem, foi muito gratificante pra gente. E dos professores também, dos orientadores, e por terem proposto a gente fazer um TCC em formato de jogo. Que isso faz a nossa motivação fluir e a gente pode trazer o que a gente gosta pra vocês. Agora vamos falar um pouquinho da pré-produção do jogo. Primeiramente, a mecânica do jogo são os desafios do jogador. O principal desafio do jogador é desviar os inimigos na tela, mais rapidamente na testação a gente vai mostrar as mecânicas do inimigo. E também coletar o combustível, porque sem o combustível a nave não vai conseguir ir mais pra cima e com isso ela vai cair e vai explodir. Em seguida, vamos falar um pouco das pontuações no coletável. Essa pontuação é feita de acordo com a altura, então quanto mais alta você chegar, maior será essa pontuação. Os coletáveis serão o combustível e as moedas. As moedas serão utilizadas futuramente para melhorar a sua nave. Então a nave vai ficar mais rápida, você vai ter um maior controle, você vai ter um maior tempo de combustível, o combustível vai durar mais tempo. E por último, eu queria sacar as cores do cenário. A gente fez um sistema onde a cor do cenário vai mudando automaticamente, então de acordo com a certa altura, a cor vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Então o cenário ele é de acordo com a altura do jogador, vai indo e o cenário vai respondendo com a altura do jogo. As nossas principais influências foram alguns runners de mobile. Por exemplo, tem o Runs, o Mid-Tsunami, o Double Jump, que são alguns runners muito famosos na indústria. Todos eles, mobile, casual, onde o jogador faz algumas partidas rápidas, vai evoluindo o seu personagem, alguma mudando de moeda ou... Mas os objetivos são todos os mesmos, não tem vários jogos, não tem vários, a gente colocou três como exemplo, mas os runners eles estão... Tem muitos em alta, assim, no mercado de mobile. A nossa plataforma de desenvolvimento foi o Unity para a programação e o Blender para fazer todos os modelos do jogo. Então, todos os modelos a gente fez no Blender e a programação foi toda feita em CXR com o Unity. A gente vai gostar de dar um videozinho do game, do play do jogo. A gente vai gostar de dar um videozinho do game, play do jogo. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos recorrer um pouco para os inícios que vocês acabaram de ver. Eles têm mecânicas bem famosas, bem conhecidas nos jogos mobile. Sabito, que é o nosso personagem característico, o nosso mascote, ele é o primeiro personagem que o jogador vai ver. Ele faz um momento simples. Na verdade, ele fica parado. É, ele fica parado em uma animação idle para chamar a atenção do jogador, de começar o jogo. Agora, o segundo personagem que a gente vê no jogo, o Minerazone, começa a fazer momentos horizontais para dificultar a vida do jogador. Cada um deles aparece em uma altura. O Minerazone é o segundo a fazer C e depois o terceiro é o Trinogit, que vai para um... Aliás, o horizontal é de assim, vertical... O Minerazone é o Trinogit e faz movimentos na vertical e o Minerazone na horizontal. E quando você chega em aturas bem altas, você começa a ter níveis mais difíceis. A gente colocou aqui um nível para eu mostrar melhor. O Brownie, ele é um personagem que ele suga os jogadores para eles poderem corrigir e empurrar ele com mais facilidade. E o Burpee Eye é um personagem que repere, ele tem um campo de equilíbrio com os jogadores. O nosso game design foi na... usou uma tática de programação no procedural. Primeiro, quando você aparece no jogo, você vai criar uma base que é sempre a mesma dos capítulos. Você vai aparecer com vários capítulos e depois é tudo laboratório. Então, cada run que você tem, cada corrida do jogo, vai ser posteriormente desenvolvido. Então, você sempre vai ser diferente quando você joga. A gente adora o algoritmo procedural por causa da infinidade que ele apresenta. Você pode jogar como se quiser se você conseguir, num jogo procedural. É claro, um jogo procedural por causa da infinidade, é um pouco difícil você fazer um algoritmo dele anteriormente. Por isso a gente fez essa base, no começo, de sabritos. Depois o algoritmo ele taca inimigos conforme você vai seguir na altura. Agora eu vou falar um pouquinho dos upgrades. No jogo a gente colocou vários upgrades para facilitar a vida do jogador conforme ele vai comprando esse upgrades. Esses upgrades, eles vão melhorar a velocidade, vão melhorar a performance do jogador na tela. Provavelmente o jogador vai conseguir chegar mais alto na tela. Uma coisa muito interessante que a gente acha dos upgrades é que, neles, a gente encontra uma grande possibilidade de monetização. Então, a gente pode comprar moeda com dinheiro de verdade e trazer para comprar os upgrades com as moedas. Ou trazer alguns conteúdos temáticos, por exemplo, skins, só para mudar a aparência da nave. E fazer isso aí com dinheiro de verdade. Isso aí não ficaria chato, né? Pay to win, mas ainda traria dinheiro com retorno financeiro. Dentro do jogo a gente colocou a partícula e o áudio como retorno no jogador para ficar mais atrativo no jogo. Então, tudo o que o jogador faz, ele vai ouvir um barulhinho, ele vai ter lá uma explosãozinha, ele vai ter várias partículas para deixar o jogo bonito. Isso aí atrai bastante jogador. E o objetivo é colocar na Google Play no final um jogo gratuito. Toda a monetização viria dos upgrades, tá? Monetização de moedinhas e também de skins do jogador. Obrigado, agora a gente vai apresentar um pouquinho o jogo. A gente vai jogando um pouquinho. Pelo sistema que foi feito aqui para a gente poder espelhar o celular na tela do computador, eu não tenho certeza que vai funcionar o áudio. Mas a imagem vai vir perfeitamente. A imagem vai vir perfeitamente. Eu já vou fazer isso para a gente poder. Eu vou fazer isso aqui. Depois dessa opção para o acadêmico que o jogo ou algum jogo vai vir. Eu vou fazer isso aí, então. Se inscrever-se aqui com o número de computador, A gente vai ver. Bom, aqui vem a usada de upgrades, nós podemos fazer alguns upgrades, por exemplo, equipar um novo bico, nós podemos ver que parte de uma nova lateral, uma nova lateral. Vamos ver se não consigo usar, está em um ombro, o turco, o ombro e o precursor. Vamos ver se eu consigo chegar por menos no segundo nível aqui. Como ele é girado naturalmente, uma fase não regola a outra, portanto não dá para saber se você vai conseguir um caminho fácil ou um caminho que vai te levar para uma emboscada e você vai ter saída e, aparentemente, você vai falar morrendo. Vai ter que começar de novo. Não sei se vocês estão percebendo as cores do fundo que eu falei anteriormente, elas vão mudando de acordo com o tempo, então você vai seguindo as cores, elas vão mudando para dar uma resposta ao segundo nível. Apareceu? O fundo mudou. O terceiro logo vai aparecer também, mas o terceiro porque é perto do outro. O terceiro nível vai aparecer no logo dela. É conforme vai aparecer logo, vai estudar. Esse puxa, esse resultado aqui, para demonstrar como que ele faz. Se ele tem um campo preocupacional, ele vai sugar você para perto. Desvia e ele suga. E esse aqui joga um a um. Troca. Se você atingiu 50 metros de altura, você libera a primeira nave. A gente pode se transformar na famosa nave New England, que é o nome do jogo. Em 100 metros você libera a segunda. Bom, eu não consegui chegar. Não posso andar com a segunda nave. E aí você continua jogando com a segunda nave. Se você não, por exemplo, seu combustível acaba, seu nave cai, ela explode. Você não consegue controlar mais ela. E assim que ela cai alguma coisa, pum, ela explode e você perturba. Por isso que a importância é coletar o combustível. Bom, é isso. Aplausos. 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 Aplausos.